Mas, voltando lá nas teorias, a gente falou, então, extraterrestre ou alienígena, a dimensional, a intraterrestre, e aí teria ainda uma hipótese do ser humano no futuro, então no futuro a gente seria diferente, seria de repente que nem os greys, aqueles cabeçudos, olho preto, corpo minguado, porque só fica no celular, ou usa tecnologia e de repente... Isso eu estou falando de muitos milhares de anos para frente, no futuro, e de repente a civilização terrestre voltando para o passado para resolver algum problema que está tendo no futuro, às vezes genético, porque o que a gente percebe? O fenômeno OVNI e os tripulantes dessas naves, eles atuam de forma sorrateira, então muitas pessoas falam, ah, mas por que não se apresentou? Porque provavelmente tem algum propósito nisso que eles não querem interferir tanto na nossa civilização aqui, porque talvez, se for do futuro, interferindo alguma coisa aqui, pode ser que eles nem existam lá. Ah, é, para entender, seria uma evolução, entre aspas, do ser humano que estava voltando no tempo para corrigir um erro, alguma coisa, alguma deficiência que eles estão tendo no futuro. Ou voltando, pode dizer que o Palmeiras ainda não tem nenhum erro. Relações sexuais, porque de repente coleta de óvulo, esperma, material genético, sangue, tem casos, por exemplo, de implantes, que eles fazem implantes e monitoram algumas pessoas durante algum tempo. Por exemplo,